LIVRO DE SOFONIAS CAPÍTULO 1 Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. — Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. — Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. — Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. — Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. — O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. — No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. — Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. — Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. — Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa. — Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos, todos os que negociam com prata serão arruinados. — Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam. — O Senhor nada fará, nem bem nem mal. — A riqueza dele será saqueada, suas casas serão demolidas. — Embora construam novas casas, nelas não morarão. — Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. — O grande dia do Senhor está próximo. — Está próximo e logo vem. — Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. — Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. — Trarei aflição aos homens. — Andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. — O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. — Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. — No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra.